A máquina trabalha abrindo espaço na área onde daqui a alguns dias o terreno será transformado em um verdadeiro canteiro de obras. O espaço localizado na área do residencial Vive Taituba abrigará uma das mais modernas creches para a infância do município. Uma estrutura nos moldes e nos padrões exigidos pelo MEC. Um espaço aconchegante com todos os atributos necessários para proporcionar uma educação de qualidade para os pequenos. São 210 dias de a empresa entregar a obra concluída. E esse é um novo padrão que o Ministério já vem adotando agora. Já o padrão tipo 1 que veio agora de 2015 para cá. Foi reformulado o projeto das pró-infâncias e tem algumas modificações. Ela tem um número de aproximadamente 8 salas de aula e construtura de banheiro, playgrounds para as crianças e toda uma área de lazer para elas também. É um projeto já novo e bem moderno mesmo de creche. Por enquanto os trabalhos estão apenas no início, estando concentrados na preparação da área com dimensões de 40 por 70. A obra de cunho federal pelo Parque II, com parceria do município, está orçada no valor de R$ 1.864.998,13. Ontem, durante o lançamento da placa fundamental de início de construção da creche, a secretária de Educação, Zalda de Miranda, que esteve presente na área acompanhando o protocolo de lançamento, não economizou palavras para descrever a fase extraordinária que o município atravessa na área da educação nos últimos três anos. Sobretudo com a implantação de creches, numa parceria com o governo federal, estando o município adplente, que favorece a captação de recursos junto à União. É todo um rol realmente de compromisso, tanto do município quanto do governo federal. E a gente sabe que para que o município consiga ser contemplados com esses benefícios que o governo federal disponibiliza, o município tem que estar de implante. Graças a Deus a gente tem mantido esta linha e prova disso é maravilhoso.